Olá! Aqui no YouTube a gente tem um pouquinho mais de tempo de debater os principais assuntos do dia. E a Prefeitura de São Luís divulgou que nós estamos há cinco dias sem casos da Covid-19. Esta é uma excelente notícia. Não estamos tratando de mortes, estamos tratando de casos. Ou seja, se não estão ocorrendo casos, mortes também não estão sendo registradas. Essa é uma grande notícia. Lembrando que a Prefeitura de São Luís está fazendo uma ação de fazer testagem em massa. Postos de saúde e também terminais de integração estão oferecendo testes da Covid-19. Assim como também entidades como FEComércio, OAB, Fiema, entre outros, vão fazer testagem em seus trabalhadores. Para saber se existe algum caso. Afinal, 70% das pessoas que têm contato com o vírus acabam ficando assintomáticos. E assim até evita que a doença continue se propagando. E ainda falando em Covid-19, quem entrar no Brasil agora sem o comprovante de dar a vacina vai ter que passar por uma quarentena de cinco dias. É o que determina a Anvisa. É o que determina o governo federal. A medida passa a valer a partir de hoje. E na política, olha só, não param de pipocar denúncias contra o deputado federal Josemar de Maranhãozinho. E agora apontam que ele teve mais de mil por cento do crescimento de patrimônio dele desde que ele entrou na política. E foram divulgados ontem dois vídeos que você vai acompanhar agora. Não gostava que o vestido era novo. Vestido, é? Pior que é tudo para vestido. Já me senti já o camada no espiato, no espiato, no viado e dá um tapo, só dá capoeira. Eu cheguei lá em casa, já com quatro centenares da vida. Quando eu me peço a cadeira, eu me peguei uma caixa. Eu vi toda perda, 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 perda. Quando foi ontem, foi ontem. Aí eu, meu pai, quando eu me pegava, me disse, meu filho, a caixa seco aqui. Que vai, ó. A caixa seco. Não, o que eu tenho é que já está tudo comprometido. Eu me comprometi com 200 horas, eu não, pai. Vou com 20 milhões. No meu bolso. Aí eu entrei com 19, né? Aqui, eu entrei com 19 na mão, né? Já estoura aqui, estoura ali, já passou. Sem verdade, não, não. Aqui era o meu fundo. Aí, ó. Mostra a ponta campanha. O Bódemar cobriu, compriu certinho comigo. Não lembra? Sim. 9 milhões ele me deu. O que Josemar Maranhãozinho falou no seu escritório. Lembrando que o período da gravação foi entre o dia 19 de outubro de 2020 a 2 de novembro de 2020. Inclusive, já serve de alerta aí para alguns políticos, porque quem passou por lá nesse período, com certeza, vai ser chamado para prestar esclarecimentos à Polícia Federal e também, quem sabe, ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de todo esse bombardeio aí, de notícias negativas contra Josemar Maranhãozinho, algumas pessoas começam a dizer que ele pensa em desistir da pré-candidatura. Mas ele nega. Ele não vai desistir da sua pré-candidatura, de acordo com as informações que chegam da sua assessoria. E hoje, Brasileirão termina. Que pena, vamos ficar mais de um mês sem futebol no país. Mas, quer dizer, para a maioria dos clubes, porque domingo tem final da Copa do Brasil, na próxima quarta ainda tem Copa do Brasil. Aí sim, até o dia 22, 26 de janeiro, não tem futebol profissional no país. Que aí as atividades param, são as férias dos jogadores merecidos, todo mundo merece descansar também. E hoje, tem quatro times brigando para não cair. Destaque aí para o Grêmio, multicampeão, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, brigando para não cair pela segunda, na verdade, pela terceira vez para a Série B. Quem também está na briga contra o rebaixamento é o Bahia, o Juventude e o Cuiabá. Eu, como nordestino, só não quero que o Bahia caia. Já na briga pela Libertadores, são oito times que brigam. Hoje, Bragantino, Fluminense e Ceará estariam classificados para a Libertadores. Mas ainda estão na briga. Atlético de Goiás, Internacional, América Mineiro, Santos e São Paulo. Amanhã, claro, você já saberá quem está classificado, mas a gente traz mais detalhes. Um grande abraço, um excelente dia e se gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.